Trev, você viu que eu meti muito louco, né? Eu vi. Mas você me metou, igual sempre. Tem que entender que você faz parte, Trev. Tá bom. O cara é uma oizão, hein. Você nem se entendeu, véi. Nossa, ainda vai matar o cara na faca, isso que é o pior, véi. Eu não vou matar. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou.